Jesus disse que a volta dele seria semelhante à época de Noé, Noé ficou 100 anos anunciando o dilúvio e construindo a arca, 100 anos, ninguém ouviu ele, só a família dele, 100 anos falando, quantas vezes Deus falou com os animais? uma vez Senhor, Deus falou com os animais uma vez e todos os animais obedeceram, mas tentou falar com o homem 100 anos e o homem não deu ouvidos, tem uma parte da novela de Noé que dá tanto temor, quando ele entra na arca e Deus fecha a porta da arca e as pessoas desesperadas começam a gritar e ele dentro fala para a família dele, eu avisei, eu avisei, no dia que o Senhor Jesus voltar, que muitas pessoas chegaram na igreja e não encontraram o pastor e não encontraram os salvos, quando o anticristo revelar que ele está assumindo o mundo, quando as pessoas viverem a grande tribulação ou quando as pessoas morrerem sem salvação, Deus vai dizer a mesma coisa, eu avisei Música Música